Agora, gurizada, eu vou te contar a história de um gaúcho de Bagé. Eu esses dias cheguei num carreiramento, correr um pingo de minha propriedade. Cheguei e gritei, moçada, eu sou de Bagé, o cavalo, o pantarém, jogo o dinheiro à vontade. Estende o pala na grama, beirando a cancha, quem é que tapa a parada de um bagiense? O meu cavalo é corredor, barbaridade, corte a cancha na metade, não tem ninguém que viveu, sabe? Isso que não tem, não tem, nem o gurizada. Saltou uns vinte e foi me tampando a parada, eu fui jogando todo o dinheiro que tinha. Foi muito fácil, ganhei aquelas carreiras, pôs em minha cartucheira, mas depois por agrair. Deu um buchicho que foi uma coisa louca, puxei da faca e do meu trinta entalado. Agarrei um e fui batendo nos outros, me deitei, me dei a porto pra dar conta do recado. Che, até hoje eu nunca vi um gaúcho de Bagé dando conta do recado em qualquer apartamento. O meu cavalo é o que me resta ainda, agarra a chinoca linda e leva ele de presente. Me agradeceu e pegou a regra do pingo, me disse assim, meu gaúcho eu sou solteira. O teu cavalo é forte, lupa e upa, leva nós dois de garupa e vamos juntos pra fronteira. Pensei um pouco, solteiro eu sou também, vou voltar junto com esta chinoca pra trás. Eu disse a ela, eu caso de boa fé, quando vai chegar em Bagé, eu vou falar que Deus faz. Bom, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o cantor gaúcho de Bagé, que nem esse da história, Augusto Camargo. E tô passando aqui pra te agradecer se tu assistiu o vídeo até agora, tá bueno? E se tu gostou, não deixa de curtir, de comentar e principalmente de te inscrever no canal. Nesse botãozinho vermelho aí, te inscreve no canal, deixa o seu comentário também, sugerindo alguma música pra gente fazer aqui no canal, porque estou aqui pra cantar pra vocês. Então me ajude a descobrir o que que tu quer escutar aí do outro lado da telinha, tá bueno? Um forte abraço a todos, não esquece dessas coisas que eu te falei e até a próxima semana. Até o próximo vídeo, minha gente! Transcrição e Legendas Pedro Negri